Fala pessoal, aqui é o Devin. Estamos de volta com o nosso detonado de Final Fantasy 3 versão Pixel Remastered. Antes de mais nada, deixe que like e se inscreva no canal. Bom, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, nos encontramos aqui nos esgotos da cidade Amur e apesar que conseguimos novas profissões, por enquanto eu continuarei com as mesmas. Contudo, vamos aos nossos equipamentos. Aquela demonstração de praxe e feito e dito isso, sem mais delongas, bora seguir. Temos que conseguir os sapatos de leve terra. Vejamos aqui o mapa, baús 0 de 5 e item 0 de 1, certo. Aqui já tem um baú à vista com garras de gato. E a nossa primeira batalha contra esses tigres gêmeos. É isso. E fim de batalha. Por aqui já encontramos uma pequena confusão. É isso. Aqueles coroas de antes, nós podemos deixar que eles lutem sozinhos. Bora pro pau contra uma turminha de goblins. Vou logo jogar um fogo mais aqui e terminar com isso logo. Será o suficiente. Exatamente. E fim de batalha. Teríamos morrido sem a sua ajuda. Estamos em dívida com vocês. Acho que isso prova que, no fim das contas, não somos os heróis lendários. Que pena. Ora, bem, não dá pra ganhar todas, né? Ha, ha, ha. Que engraçado. Vamos falar com eles? Bem, não adianta chorar sob o leite derramado. É melhor deixar esses pequenotes cuidarem disso. Além do mais, preciso de um cochilo. Obrigado pela ajuda. Parece que não estávamos à altura do desafio. Melhor voltarmos ao batente. Então, esse tempo todo, vocês quatro que eram os heróis lendários, eu jurava que éramos nós. Jurou errado. Bom, depois desse pequeno evento, aqui tem uma sala secreta com dois baús, a daga de aparar e martelo do Thor. Novas armas para novas profissões e novos inimigos também. Para constar o nosso bestiário 100%. Estou batendo muito. Isso sem fazer guide. Fim de batalha. Se bem que, na procura de novos monstros, acontece, né? Uma evoluçãozinha. Orialco. E braceletes do poder. Em um dos baús. Batalha repetida. Novos inimigos. Até que estão surgindo rápidos. Bom que não fico muito à procura deles. Vou de ataques físicos. Se bem que, magias de fogo aqui são bem-vindas. Deixe como está. Fim de batalha. Simples assim. E subimos de level. Deixa eu ver se encontro mais alguma novidade. Sem novidades. Certo. Já coletamos os cinco baús. De cinco baús. E aquele único item é dessa velhota aí. Essa bruxa. Ora, 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 ora. O que temos aqui? Estão procurando a velha Adelila? Sim, queremos pedir os sapatos de Leviterra dela emprestada. Você sabe onde ela poderia estar? Poxa, 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 poxa. Eu sou Adelila. Cá, 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 cá. Então vocês, jovens, acham que são os guerreiros lendários? Entendo. A aparência de vocês não convence, na minha opinião. Mas se vocês insistem, aqui estão os sapatos. Peguem. Eita. Por que estão aqui novamente? A trupe de quatro. Cuidado. O que foi isso? Os sapatos eram uma armadilha. Como você sabia? Só um presentinho, brincadeirinha. Eu já vi os sapatos de verdade antes. Adelila, pare. Esses jovens estão dizendo a verdade. Eu lhe garanto. Ai, minha noxa. Eu pensei que estivessem mentindo. Desculpem. Você pode dar o... A eles, os sapatos de livre terra? Se vocês confiam neles, eu vou acreditar a sua palavra. Estes são os verdadeiros sapatos. Obteve os sapatos de livre terra. Muito obrigado, anões. Prestaram por alguma coisa. Agora podemos atravessar o abismo pantanoso. Encontrar o último cristal. Calçaram os sapatos de livre terra. Vocês quatro podem não ser os guerreiros escolhidos, mas... São verdadeiros heróis. Ah, 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 ah. Não foi nada. É melhor irmos andando. Segure firme. Eu vou teletransportar todos vocês para fora daqui. Yuppi! Beleza, então. Eles vão nos tirar deste esgoto imundo, porque já conseguimos os sapatos de livre terra. E por ali acabou o que tínhamos que fazer. Então, só nos resta descansar um pouco. Rapidão aqui, né? Bom, deixe-me ver uma coisa... Certo... Sapatos de livre terra. Equipar aqui, né? Os itens que conseguimos lá, ainda nos esgotos. E é isso. Organizar. Show de bola. Podemos continuar. Agora, pessoal, nós vamos nos dirigir bem ao sul. Temos que desancorar o nosso navio. Jogo salvo ali, rapidinho. Primeiro, antes de prosseguirmos... Sabe, mulher? Vamos comprar algumas coisas aqui, porque... Tem um giro para isso agora, né? Até porque também eu vou precisar. Daqui a pouquinho. E também, porque eu gosto, né? De colecionar itens o máximo possíveis deles. E as coisas aqui é caro, né, mano? Salgado. Vou organizar aqui, porque não dá para equipar em ninguém, por enquanto. Feito isso também. Agora sim. Vamos descer. Mas antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o navio ancorado. Não podemos seguir para mar aberto. Só nos resta descer e novos inimigos. Muito bom, hein? Vou usar aqui um foguinho. Porque esses flãs negros... É, ataques físicos aqui funcionam muito bem, né? Enfim, já era. E fim de batalha do Pelion Super Poção. Aqui no deserto tem um dragão. Bem semelhante ao dragão que enfrentamos em um dos vídeos anteriores como chefe. É o mesmo dragão, aliás. Porém, com cores diferentes. É aquela de Final Fantasy. Os inimigos se repetem mudando assim de cores. E cadê você, dragãozinho? Apareça. Vamos trocar uma ideia. Vejam ele aí. Esse dragão tem nada a ver. Dragão de bolinhas. Ridículo. E... Do ladinho. A área que está batendo muito. Efeito de batalha. Prontinho. Na floresta. Logo acima. Tem mais encontros. Beleza. Esses magos aí são um problema, viu? Cuidado com eles. Uso de ataques elementais. Se não me engano, também ataques com status negativos. Quero dizer, essas coisas de magos. Mas já caíram. Eu acho que é só isso. Deixe-me só conferir. Para tirar a teima. Beleza, pessoal. Só que eu jogo ali. Sem novidades. E entramos em Mansão do Goldor. Aqui temos 12 baús para coletar. Isso, e bora. Cori, Lanif Cori. E os primeiros inimigos a serem encontrados. Cavaleiro de ouro. Todos os inimigos aqui são de ouro. Que coisa. Pegamos um lado horrível de se batalhar. Eles também estão do lado oposto. Dá na mesma. Tanto para eles, quanto para nós. E é isso. Tranquilo. Cori, Lanif. Cori, meu garoto. Cori. Essas moedas usam de status. Se não me engano, status negativos. Óbvio. Usar magias contra ela. É uma boa. Contra elas, né? Mas não foi necessário. Aqui temos 12 baús com espada de ouro. Em todos os baús. Olha só que beleza. Não sei para que tanta espada de ouro. Espadas, né, David? No plural. Que são várias. Beleza. Completamos ali, ó. 12 baús de 12 baús. Organizar aqui. E depois disso, podemos retornar o caminho. Olha só. Urso de ouro. Gold Bear. Tem esse inimigo em Final Fantasy VI. Talvez eu coloque aí na edição. Caso eu não esqueça, né? Porque meu tempo está corrido, pessoal. E meu rendimento no canal está muito fraco. Esse é o segundo vídeo da semana, né? O último que eu lancei foi segunda-feira agora. Hoje deu para soltar um. Porque eu consegui um pouco mais de tempo. Como eu disse, esse início de ano eu estou muito acarretado. Então, estou fazendo o que eu posso. E novos inimigos. É isso aí. Apareçam bem ligeiramente. Não me dê trabalho. Quanto mais rápido, eu termino aqui. Mais rápido eu edito e solto o vídeo para os meus consagrados. Prontinho. Aqui, ó. Essa é a única sala que vocês podem entrar. Caso não tenha um ladinho em seu grupo. Usem a chave mágica. É mais fácil trocar pelo ladinho, né? Até porque a chave mágica, se não terem algumas no estoque, vocês podem comprar. Certo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Levantar o nosso mago negro. Porque bateram nele bastante. Simplesmente lavar o chão com ele. Ok. Todos recuperados. E já chegamos na sala de Goldor. Exatamente aqui. Mas, primeiro, temos que encontrar mais inimigos. Caso não tenha encontrado todos. Espera aí. Esses caras aí, ó. São... Pesadelo. O nome dessas criaturas. Ataco de confusão. Vou dar um fim neles rapidamente. Errou. Pronto. Já encontramos todos. Aproveitei e já curei o nosso grupo. E também troquei a profissão ladino pelo faixa preta. E já o equipei decentemente. Vocês podem estar trocando suas garras ou ataques de mãos nuas. No entanto, vou continuar assim. E bora pro pau. Bom, a estratégia aqui é o seguinte. Vou usar aqui vinho do Baco. O famoso Berserk Fúria. E nosso faixa preta. Vou usar aqui foco. Que é o boost que ele usa pra atacar o próximo turno mais potentemente. Com o Mago Negro. Levasca. Que causa o melhor efeito. E sempre a nossa Maga Branca. Ou Mago Branco. Preferem chamá-lo assim. Tanto faz. Só cura. Façam isso. Porque Goldor da ataca de ataques elementais. Principalmente. Raio. Bem forte. Trovão mais. Se não me engano. O que ele mais usa frequentemente. Olha só que pancada. Do faixa preta. Certo. Levasca. Plus. Plus. É isso aí. Olha isso só. Esse ataque de raio dele é bem forte. Bem poderoso. Sempre cura. A cada turno. A questão do boost do faixa preta. Você tem que esperar um turno. Então. Eu só mostrei mesmo. Atacando a cada turno. Dará a mesma. Beleza. E vamos assim. Contra esse chefe. Até agora o mais desafiador. Aquele também que muda de elementos. É bem chato. O feiticeiro lá. E essa música de batalha de Final Fantasy XIII é uma das melhores. Muito top. Deixa o pau quebrar. E aí E aí E aí E aí E aí Ae, derrubamos, enfim, o Goldor, mais um chefe aí, que protegia um dos cristais, é o Cristal do Fogo, vem de batalha, foi até tranquilo, não meu cristal, não, se ele não for meu não será de mais ninguém, e ele vai lá, destrói o cristal em um milhão de pedaços, não cristal, como você pôde, agora ele nunca será seu, moá, e se foi, transforma-se uma chave, Goldor deixa cair a chave que destranca a corrente em torno do navio, mas ele desaparece assim que é tocada, a maldição foi quebrada, e a aeronave pode voar novamente, ao menos isso, né, nosso navio está leve, mas o cristal se foi, o que vamos fazer agora, não foi dessa vez que conseguimos o cristal, e, cadê, nada aqui, organizar, é isso, conseguimos todos os baús, agora só nos resta retornar. Beleza, pessoal, estamos fora da mansão de Goldor, e aqui nesta floresta, já ia me esquecendo de visitar, para quem quer conseguir todas as conquistas de locais e lugares visitados no jogo, vou deixar esta batalha aí, rapidinho, já estamos com 19 minutinhos, vou apenas voltar para o larejo de amor, para descansar, né, porque é cansativo. E, com isso, o nosso navio está desancorado, digamos assim, porque temos a chave. Beleza, vou descansar aqui, rapidinho... Ai ai, será um sono tão bom... Agora, eu acho que eu já quero finalizar o vídeo, já fizemos algumas coisinhas interessantes, e, como de praxe, vamos para o bestiário Rodo, e já estamos aqui no bestiário, os inimigos encontros novos, a partir de 80 até 94, são esses caras aí, bastante, encontros aleatórios novos, tem mais aqui, até 94... é isso... e contando com o chefe... que é o último da lista até então... aqui está ele, Goldor, que acabou desaparecendo e destruindo o cristal... Ah, pessoal, voltamos aqui... bom... é... eu peço desculpas a vocês pelo atraso dos vídeos, mas vamos melhorar. Então, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado, deixe aqui like para fortalecer o nosso canal cada dia, mas até a próxima, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...